E aí, mano, beleza? Eu tô aí, né, no jogo aí, ele tava nos populares, mano, e eu farmei muito, mano, eu farmei muito, 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 e tem um montão de pessoas aqui, então eu falei, vou fazer um vídeo, já que tem um montão de pessoas, só salve aí para o Dino, para o Biel, que é o Kawan, para o Fofo, mano, salve aí para todo mundo que tá aqui, tá, então, bora lá, e valeu aí, ó, quem me deu o ferro, mano, porque eu tenho que ter muito ferro, mano, muito, muito, muito ferro, porque, mano, olha, mano, vocês vão ver, vocês vão ver, e eu vou falar aqui que já comecei, eita, já comecei a, aí, falei ali que eu já comecei, né, fazer o vídeo, mano, aqui eu já evoluí bastante, tá, você vai começar mais ou menos aqui, aqui é o spawn, né, a gente pode ver que tem esse bloco aí embaixo, e o que que você tem que fazer, mano, você tem que pegar a terra e chegar até o portal, Chegando até o portal, você vai vir aqui, veio no portal, você vai ter uma picareta, né, e tal, é que nem mine, mano, que nem mine aí, e aqui, né, aqui vai ter ferro e vai ter carvão, né, então, você vai fazendo aí as suas coisas, né, vamos ver, ó, vamos ver se spawna aí, ó, a gente pode ver que tem até uma picareta ali, vamos ver se spawna, ó, isso daqui é carvão, tá, isso daqui é carvão, e vai ter ferro, só falta, tem que spawnar o ferro, né, tem que spawnar o ferro, vamos ver se spawna o ferro aí, é bem fácil, tem alguns servidores, mano, que é cheio de ferro, tem alguns servidores que é cheio de ferro, tá, Então, é isso, o meu, eu tô com uma picareta de ferro, então, é um pouco mais rápido, né, pra mim pegar as coisas aqui, ó, isso daqui é o ferro, tá, isso daqui, ó, isso daqui é o ferro, então, você vem aqui e minera, é meio difícil esse servidor público, porque muita pessoa, é, que quer ferro, né, aqui, mano, aqui é o slime, a gente pode ver que aqui a gente tem que ter uma espada, você vai vir, aperta F, você vai ter que pegar esse, essa chave, né, pegando essa, é, a chave custa 200 de dinheiro, pegando a chave, você vai no portal e lá vai ter slime para você matar, entendeu, quando você matar os slimes, você vai ganhar umas bolinhas, não é toda hora que você vai ganhar, tá, não é toda hora aí que você vai tá ganhando essas bolinhas aí de slime, e você vem aqui e vende, entendeu, tipo, a gente pode ver que o verde, ele dá 15, depois tem o ciano, depois tem o rosa, o rosa é o que dá mais, mas é o mais raro também, e matando slime, você pode conseguir essa chave aqui, que essa chave você pode ir lá, umas coisas, tem um, tem uns bicho, né, você pode ver que é a segunda ilha, tem uma, tem uma ilha, ó, aquela lá é a ilha do slime, aquela segunda ilha ali, ó, vamos ver aqui, também tem uma plantação, ó, aqui é onde que você vai pegar, aqui é onde que você vai vender, tá, aqui é onde que você vai vender as suas coisas, e aqui é onde que você vai plantar, né, você vem aqui, pega aqui, árvore também, aqui é um totem, que ele spawna, tipo, esse daqui spawna ferro, e tem esse daqui spawna carvão, que é muito bom, esse daqui é para você dar dinheiro para as pessoas, né, então, se você vem aqui e pega, tipo, esse daqui é de mil, se alguém te dá, se alguém te dá o dinheiro, você vem aqui, aperta F e vem aqui em sell, entendeu, aí você vai estar recebendo o dinheiro, pode ser tacar algum item no chão aqui, tá, eu não vou apertar porque senão eles podem até roubar aqui minha picareta, tem esses coisas aqui, mas não vale muito a pena para você vender, e tem as coisas aqui, né, aqui você pode vender madeira, pode vender ferro, pode pegar bloco, né, você pode ver aí que tem um montante de coisa, tem esse coisa aqui também, e vamos voltar, né, eu vou falar aqui, ó, aqui tem as limpas que não vale você pegar nenhuma, para mim não vale, se você pegar, acho que vale mais a VIP, mas é bem mais cara, depois tem a música, depois tem a bússola, a bússola só vai ter você, se você quiser convidar alguém, você vai ali, a gente tem duas pessoinhas, e aqui, ó, todas essas pessoas aqui estão no server, e você aperta em mais, se você confia na pessoa, ela vai ajudar você, vem aqui onde está a build, coloca on, entendeu, eu não vou colocar porque eu não conheço a pessoa, ela pode, né, fazer qualquer coisa na minha base, então, tem que tomar aí cuidado, né, mano, tem que tomar cuidado aí, apenas recomendo se você estiver em calmo, discord e tal, vindo aqui, depois tem o E, que é o inventário, a gente pode ver que tem o inventário, é gigante, e aqui é o totem, né, esse daqui é um totem de carvão, esse daqui também, esse daqui é um totem de ferro, né, e isso daqui parece que é muito ferro, mas para mim é pouco, porque, você não vai começar com isso daqui, tá, você vai começar um básico, aí depois tem os baús aí, tem um baú de ferro, só que eu tô tendo, eu quero muito ferro, né, então, não vai ter como eu, eu colocar, né, então, ó, eu quero, eu quero pegar essas máquinas, mano, e é muito ferro, o que que eu tenho que fazer, vamos ver se o Bel vai me dar ferro, vai me dar ferro, mano, valeu aí, mano, vocês estão me dando ferro, mano, porque estão ajudando muito, sério, mano, estão ajudando muito, 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 vamos pegar aqui os ferros, tamo junto aí, tamo junto, mano, e o que que eu tenho que fazer com os ferros? Com os ferros eu tenho que vir aqui, para mim deixar eles em barra, virando barra eu tenho que vir aqui nessa bigorna, e eu tenho que pegar esse item aqui, só que eu tenho que ter 17, eu tenho que ter 27 barras de ferro, e é porque aqui eles dão pouco, né, 8, eu tenho que ter 8, aqui é menos, mas isso daqui, esse daqui, tinha que ter 20, então, mano, eu fiquei muito, muito tempo farmando, eu até peguei mais um totem, porque, mano, é muita coisa, aí você vem aqui, ó, adiciona o carvão, você vai, você vai começar com a fogueira, tá, você vai começar aí com uma fogueira bem, bem clássica, eu acho que, eu acho que na fogueira não tem como você colocar carvão, apenas madeira, entendeu? Então, você vem aqui, ó, pega aqui, coloca mais ferro, e você vai fazendo isso, mano, você vai fazendo isso daí, até você ter os ferros aí que você quer, né, então, ó, tem que vir aqui, e, mano, é muita coisa, mano, muita coisa, vamos vir aqui, a Renata, ela também tava me ajudando, tá, mano, então, salve aí para ela também, ela, o João, também tava me ajudando, então, mano, valeu aí a todos vocês que tão me ajudando aí, mano, que eu tô jogando muito esse jogo, e é legal, mano, é um jogo, assim, viciante, tem, é, é, meio ruim de você farmar dinheiro, mas depois é, é, fácil, acho que esse cara tá falando que eu saí, mas eu não saí não, ah, não, não cozinhou, é, cozinhou não, né, não, coisa, vamos vir aqui, esperar esses, esses coisas aqui, vamos, isso aqui, não, calma, tem como você pegar, tá, apertando F, mas eu prefiro, se apertar F, pegar por aqui, eu acho bem melhor, uma coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esses totens daqui, ah, uma coisa, quando, é, o totem, ele enche, ele, ele começa a colocar aqui, tá, então, aqui você pega, aqui, eu, eu pensei que tinha que colocar alguma coisa, mas não tem, por quê, que que eu vou fazer com o totem, eu vou tirar isso, ó, porque isso daqui não vai sumir, né, então, eu vou colocar isso daqui em outros lugares, para mim ter, é, mais coisa, né, aquilo lá eu vou remover, não pega esse totem aqui, tá, esse totem aqui não pega, ele é muito ruim, pega o de carvão, ou de ferro, tá, porque não vale a pena, vamos vir aqui, os caras estão convidando eu, então, mano, salve aí, ó, tem o Matheus, não sei se ele é do canal, tal, porque, mano, tem as vezes que eu não leio o chat do jogo, tá, então, eu não posso tá ignorando você, é porque eu não leio o mesmo, entendeu, eu não leio o chat do jogo, não leio o chat do Roblox, eu sempre falo isso nas lives, nas lives eu só leio, tem vezes que eu leio, porque tem vezes que eu fico tão, eu quero farmar, mano, eu acabo nem lendo, tá, então, então, é só algumas vezes que eu leio o chat do jogo, né, tem um fofo aí também, salvei para ele, vamos esperar aí, né, mano, porque isso daqui é um pouquinho demorado, na fogueira você consegue colocar apenas um, né, então, na fogueira é um pouquinho pior de você conseguir, né, tal, vamos esperar aí, mano, beleza, tem ouro também, ouro eu não sei como que pega ouro ainda, ainda não sei, o dino aí também, eu não sei como que pega ouro ainda, tá vendo, ó, tá, ó, tá spawnando ali e esses daqui não vão sumir, isso aí é uma coisa boa, né, isso aí é uma coisa boa e é, é GG, mano, eu vou ter muito ferro aí, vem aqui, ó, coloca mais ferro, você vai fazendo isso, vai fazendo isso, é muito ferro que eu tenho que ter, então, para mim, isso daqui é pouco, entendeu, porque eu tenho que ter 25 barras de ferro para mim fazer um item e 8, então, mano, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, então, eu vim aqui e vamos colocar tudo, né, é bem fácil, tá, o jogo assim é bem fácil aí, aperta F aqui, tá, eu vou ter que vir aqui na bigorna, fazer mais, vou fazer mais 2, ó, valeu, 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 vai, 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 coloca aí, valeu, mano, valeu aí, Biel, valeu, tamo junto, também o Biel tem bastante dinheiro, pelo que eu vi, então, ele, a base dele deve ser boa, né, o Biel é o Kawan, não sei se ele tá com, não sei, ele falou aí que ele é o Kawan, ah, tá, tem que ter mais um, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho, então, eu tenho que ter carvão, mas, ó, já que tem fogo, eu vou colocar aqui, eu vou pegar um pouquinho de carvão, então, né, vamos vir aqui, ó, pego o carvão, ah, valeu aí, eu acho que ele, ele viu o Mineirano, ele, né, valeu aí, eu só não tenho permissão para ele, mano, porque, eu só dou permissão para você me ajudar, se a gente estiver em carro no Discord, tá, porque eu tenho medo aí, eu não confio em pessoas, né, porque, né, a pessoa aí, ninguém sabe quem que é, né, mano, ah, e tamo junto aí, mano, tamo junto aí, ó, o Biel, o Kawan, a me ajudar, né, ó, vem aqui, ó, mano, a gente pode ver que é muito fácil, isso daqui é para me plantar, né, porque eu não estou mais plantando, e como que eu falei, não tem como você tirar aquele bloco, por quê? Ah, aqui é o spawn, entendeu, por isso que eu vou colocar esse bloco aqui, porque aqui é o spawn, ah, então, simplesmente não tem como, tá, ah, vamos ver, ó, aqui tá cheio, aqui falta mais um, aqui também falta mais um, por quê, ó, tem vezes que aparece e sobra, o porquê faz isso? Porque ele tá vindo aqui, entendeu, então, quando ele spawna aqui, ele tira e depois coloca de novo, o que que o Biel vai, se é que o Biel vai dar alguma coisa? Não sei, vamos vir aqui, porque eu tenho que ver, ele tá com madeira, eu acho, tá, vamos esperar aí, mano, cozinhar esses ferros aí, bom que tá com fogo, aí eu já coloco mais um pouco, ih, aliás, falta mais um, ahn, calma aí, não mais, ele falou se eu preciso de madeira, não, mas se você quiser me dar, né, o que eu quero mais é ferro, mano, ferro é, é coisa, isso daí pode ser muito para vocês iniciantes, mas para mim isso daí não é nada, mano, isso daqui não, isso daí não é nada, não é nada, acabou, acabou o fogo, eu vou colocar uma madeira, porque, não, é, ela demora, ela apaga mais rápido, né, e só tem aqueles, aqueles ferros, só para cozinhar aqueles ferros ali, né, então como que eu falei, a perda tá aqui, tá, para, para a coisa, ahn, vamos ver aqui, talvez quando você iniciar o mapa, você vai ter um, você vai ter um machado, né, toda hora, olha, tem um montão de machado, se você quiser dar para alguém esses machados, você pode dar, ahn, ok, eu vou vir aqui, eu quero pegar esse segundo, que eu já tenho, aliás, eu vou, não, aliás, peguei agora, vamos ver para que que serve, né, que ainda não sei, ahn, vamos apertar aí, tirar esses itens aqui, vamos ver, esse daqui é meio que um baú, esse daqui, ó, esse daqui é meio que um baú, o que que acontece, se eu tacar um item aqui, ele vai para o baú, entendeu, ó, ele vem aqui, e também, eu, eu vou colocar uma madeira aqui, ó, se eu apertar aqui, ele vai sair, ó, tá vendo, ele sai, tá tudo saindo, multiplicou, um, ahn, é porque é cinco, tá certo, aí você aperta aqui, para não sair de novo, né, vamos ver, vem aqui, beleza, eita, caiu bem ali embaixo, vem aqui, ahn, mano, o jogo ali tá em beta, tá, então, mas o jogo mesmo assim, não é ruim, e vai ter mais atualização, vamos ver o que que é isso daqui, F, ahn, isso aqui é carvão, eu posso colocar carvão, o que que é isso, será que, se eu, eu vou tacar uma madeira ali, porque eu tô com medo, né, eu não sei o que que é, se eu tacar uma ferramenta, vai ser, não tem como tacar não, eu quero saber o que que é isso, calma, F, ahn, eu vou tacar bem aqui em cima, isso aqui, ele empurra, não sei, é, é algum item, não sei se é ferro, mas não, ahn, acho que não é porque eu tenho, né, vamos pegar essas barras aqui, eu quero saber o que que é isso daqui, ó, tem como eu colocar algo, clique, que é que eu não sei nada de inglês, mano, mas tem alguma coisa que eu ainda não sei, vamos colocar isso daqui no inventário, né, deixar aqui, ó, guardadinho, e vamos pegar esses totem, mano, eita, mas ainda falta, tá, esse daqui acho que já tá cheio, né, tá, vou pegar esses daqui, e tirar esse totem daqui, e colocar esse totem aqui, e eu acho que spawn, né, né, porque esse daqui é terra coisa, ahn, então, talvez spawn, mano, vamos ver se spawn, tá, ahn, vamos ver, mano, eu nem sei quantos minutos já deu esse vídeo, esse daqui, eu tenho que ter, essas ferramentas, você tem que matar o slime, tá, mano, você tem que matar o slime, vamos ver se tem alguma coisa aqui, food, ah, isso daqui é comida, mas, o ruim que, ainda a gente não tem fome nesse jogo, né, mas isso daqui parece que é alguma coisa de comida, vamos ver, ah, é alguma coisa de comida, mas eu não, ah, tem, a Renata, ela plantou algumas coisas aqui, vamos ver se, vamos ver se é alguma coisa, né, colocar um carvão, aí, vamos tacar aqui, deve ser alguma coisa, é isso, é isso, não, não é, não sei, calma aí, que eu ainda não sei, para que serve essa máquina, pelo que eu vejo, alguma coisa de comida, né, alguma coisa aí de comida, que serve essa máquina, como, eu quero tacar isso daí, mas não assim, ó, porque vai, tá vendo, tá vendo que vai, é que ele tá indo de lado, não sei se, agora eu já não sei, apertar aqui, né, é, tá vendo que ele sai, é alguma coisa de comida, vamos, calma aí, vamos ver se eu consigo, ler o que que é, ah, não, não sei, e se eu tacar essa ferramenta, mas é alguma coisa de comida, é alguma coisa de comida, porque essa ferramenta, é, você consegue matando os slimes, né, ó, tá vendo, ele, o item é jogado para fora, deve ser alguma comida específica, ah, tem isso daqui, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, não, não foi, não passa, não tá passando, tá vendo, não tá passando, tá, mas depois aí eu vejo, eu tento pesquisar, o que que serve isso daqui, né, vamos tirar isso daqui, daqui, beleza, eu vou plantar de novo aqui, porque, né, tem que plantar aí, tudo que nós colher, tem que plantar, eu tirei todas as árvores, tem umas árvores aí que demoram, mano, ou eu não sei se tem meio que um, tem que ter um limite de espaço, talvez tenha, um limite assim, de espaço, né, vamos tirar isso daqui, aliás, falta mais uma, mas acho que isso daqui que tá, tá, eu tirei isso daqui daqui, mano, mano, olha isso daqui, tem muita coisa, tem muita coisa, vamos ver aqui, agora tem que ter mais ferro, né, mano, tem que ter mais ferro aí, para mim tem essas máquinas, isso daqui é esteira, mas ainda para mim não vale muito a pena, isso daqui tem que ter coisa rosa, só que slime rosa, é, mano, é difícil, é muito difícil, isso daqui é o que? Isso daqui é uma coisa rara, acho que é de alguma flor, não tem como clicar no item, e saber mais informações dele, é, agora eu tenho que matar os slimes, né, e eu tenho que, agora, eu vou ter que matar, os slimes, porque aqui, ó, não tem mais nada, né, então meio que, meio que eu já terminei o jogo, né, eu não sei se tem, isso daqui eu não sei, se você saber o que serve isso, o Biel está aqui ainda, ah, Biel, vem, vem cá, eu vou falar, eu vou chamar o Biel, isso daqui, aliás não, né, porque isso daqui, calma aí, calma aí que eu chamei o Biel, né, eu não posso sair, né, isso daqui, parece que custa 10 mil, se eu não estiver enganado, ah, calma aí, isso aqui, não sei se o Biel vai ver o chat, agora, não sei se o Biel vai ver o chat, Biel, vem cá, na minha base, nossa, tá, eu tenho que ter isso daqui, né, ainda, ainda falta muito, porque, ó, eu só tenho, ó, para mim falta de tomate, o de, isso daqui que eu não sei, eu acho que é o, coisa, né, o de cebola, e o de, caramba, o que é isso, eu esqueci o que é isso, eu esqueci o que é isso, a Isa, a Isa, ela estava na live, eu vou dar permissão para ela, aqui, calma aí, deixa eu dar permissão para ela aqui, para vir aqui na minha base, né, aqui, Biel, não, não é esse Biel que eu quero, eu quero o outro Biel, o nome dele é Biel, não é, cadê ele, é, aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, é o cavalo, é, ah, tanto faz, mas vem cá, sabe, para que serve isso, eu não sei, mano, eu vi que é alguma coisa, mas, é o, sabe, é isso, esse, ah, para plantar uva, tamo junto, vamos ver, eu nem tenho dinheiro, eu tenho 14 de dinheiro, então, vamos vir aqui, e vamos plantar, né, plantar aí, é para plantar uva, não sabia, é bom usar autoclique, mano, os autocliques, nisso daqui, também é bom, hein, o Wink tem que ter o F, né, então, tipo, algumas coisas, não tem como você fazer com autoclique, né, porque o autoclique, é autoclique, né, não é outras coisas, sem ser de autoclique, o que que é, você, tá, eu, ó, vamos vir aqui também, o que que isso daqui serve, ó, se você não sabe, você tem que plantar, você planta, calma aí, isso daqui, ele faz, ele meio que faz uma colheita, e planta, tá, mas, a colheita dele, é muito pequena, e eu morri, isso daí, é o que dá para a cena olhar, né, o Biel, viu, eu morrendo, o Biel vai me dar, calma aí, calma aí, Biel, eu ia pegar lá, ó, vem aqui, calma aí, que eu tenho que tirar a coisa da mão, quando você dá alguma coisa para a pessoa, não coloca bem aqui em cima, porque, tem vezes que não dá certo, então, isso daqui é para plantar uva, não é meu, é que eu ainda, nunca plantei uva, que legal, que legal, ele vai me dar mais, vai me dar mais, não sei, viu, sim, sim, calma aí, eu vou, tem coisas que eu ainda não plantei, que, vamos ver, ó, vamos tirar isso daqui aqui, o primeiro erro é que eu comecei a tirar, porque você perde, tá, os itens que estão ali, baú também, você tem que tirar o item, para não perder o, o coisa, então, tem que tomar cuidado, mano, tem que tomar cuidado aí, mano, tem muito ferro, muito ferro, muito ferro, mas isso daqui, como que eu já falei, isso daqui para mim, não é nada, nada, isso daqui não é nada, isso daqui eu deixei em um lugar bom, aqui, se você quiser, eu coloquei 9 por 9, tá, tem 9 aqui, e 9 aqui, entendeu, aí eu fiz isso daqui, 9 por 9, beleza, valeu aí, o Bial está me ajudando muito, mano, tamo junto, mano, calma, tamo junto, calma aí, tem coisas que eu ainda não plantei, eu sei que parece que tem areia, eu não sei, acho que a Renata que falou que tem areia, eu não sei muito bem, tem isso daqui que eu ainda tenho que pegar, só que eu tenho que ter dinheiro, coisas que eu ainda nunca plantei, tem isso daqui, cebola, nossa, 2 mil, 2 mil, eu acho que vale bem mais a pena pegar isso daqui, é, 8 mil, mas, uma cebola, é quantos, é, vale a pena você pegar isso daqui, a vez do que pegar a cebola, porque a cebola é cara, né, mas agora, eu quero pegar, isso daqui, que eu acho que é, o coisa lá, que eu esqueci agora, esqueci o nome, aí depois quero pegar o tomate, aí depois quero pegar, isso daqui, que eu, agora não sei o que que é, depois a cebola, aí eu completei o jogo, né, por enquanto, porque ainda tem mais coisa aí, para mim fazer, né, e, mano, só vamos aí ver, se vai spawnar, né, tá spawnando aí, isso daqui, mano, isso daqui é a melhor coisa, tá, isso daqui é a melhor coisa, isso daqui, você pode falar, nossa, esse que eu coloco aí, eu coloquei para mim farmar, entendeu, talvez eu possa aumentar, mas, é, para mim farmar, mas depois, quando eu tiver muito dinheiro, eu tiro tudo isso daqui, tá, porque, eu não gosto de ter alguma coisa feia, isso daqui eu também vou tirar, porque eu vou colocar aqui, eu vou colocar tudo aqui em volta, né, então, mano, é isso o vídeo, tá, eu acho que, eu fiz meio que um tutorial, aí, de como que você vai jogar o jogo, né, e salve aí para o Biel, para o, o Dino que tava aí, o fofo, e os caras aí que tava aí, tá, mano, então, salve aí para todo mundo, e salve aí muito aí para o Biel, que tá me ajudando aí, e, com certeza ele vai aí me ajudar, porque eu não vou sair do jogo tão cedo, né, então, mano, é isso, fica com Deus, e tchau, fui! E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto